Logo mais, magistrados federais, estaduais e trabalhistas estarão reunidos juntamente com policiais, militares, rodoviários e federais reivindicando a aprovação do projeto contra o abuso de autoridade. Elieze Rodrigues traz mais detalhes pra gente. Seguiu para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que versa sobre o abuso de autoridade. A proposta interfere diretamente na atuação dos magistrados. Sobre o assunto, vamos conversar com o presidente da Associação dos Magistrados do Piauí e os juízes, o doutor Tiago Brandão. Bom, doutor Tiago, quais ponderações o senhor poderia fazer da sua avaliação do texto na forma como está, da forma como seguiu para o Palácio do Planalto? Bom, em primeiro lugar, é bom que se diga que essa entidade de classe, principalmente magistratura, ministério público, policiais, auditores, enfim, todas aquelas pessoas que trabalham no dia a dia com o intuito de combater a corrupção, elas não compactuam com nenhuma forma de abuso. O que acontece é o seguinte, o que aconteceu nesse projeto de lei foi o seguinte, um projeto de lei de iniciativa popular, de clamor social muito forte, que foi iniciado para, digamos assim, que fossem criadas as chamadas 10 medidas contra a corrupção, no meio do caminho recebiam uma série de reformas e alterações que terminaram por produzir o efeito contrário, qual seja, estipular condutas criminosas para aqueles que combatem a corrupção. Então, houve uma subversão da finalidade inicial do projeto, no nosso entender. E isso deixa todos aqueles que trabalham com essas tarefas muito preocupados, por que não dizer revoltados, por que aqueles profissionais que no seu dia a dia estão fazendo o seu trabalho, de repente se deparam com um projeto de lei que estipula condutas criminosas para quem esteja realizando o seu trabalho. Já existe uma série de mecanismos de controle para eventuais abusos, nas esferas administrativas. E nós temos acompanhado na grande mídia que essas esferas administrativas, tanto nos tribunais como no caso da magistratura, no próprio Conselho Nacional de Justiça, estão trabalhando. A gente diuturnamente vê alguns procedimentos serem instaurados, alguns redundam em arquivamentos, absorvições, mas alguns poucos reduzem em condenações. Então, isso quer dizer que as instâncias de controle estão funcionando. Não estamos a viver aqui no Brasil um mar de impunidade com relação a essas categorias, muito pelo contrário. Então, na medida que essas instituições começam a entregar para a população um trabalho bem feito, de combate à corrupção, na contramão recebem um projeto de lei, que está pendente de sanção ao veto, que visa estipular uma série de condutas criminosas para essas categorias. Então, a gente tem trabalhado junto aos segmentos sociais, na própria imprensa, através desse ato público que vai acontecer aqui em Teresina, ao lado de muitos atos públicos que estão acontecendo no Brasil e afora, demonstrar o nosso inconformismo com esse tipo de acontecimento e pedindo para o presidente da República de vetar, para que ele vete esse projeto. Que ato é esse que acontece nesta sexta-feira aqui na capital do Piauí? Na sexta-feira, às nove da manhã, um ato público envolve uma série de associações de classe, de magistrados, de todos os ramos, estaduais, federais, trabalhistas, de membros do Ministério Público também, de todos os segmentos, auditores, delegados, a própria rede de controle de combate à corrupção aqui do Estado do Piauí vai se fazer presente. Então, são categorias profissionais que estão tremendamente preocupadas com o rumo com que esse projeto de lei tomou no nosso parlamento. Muito obrigado, doutor Tiago Brandão, presidente da MAP, Associação dos Magistrados do Estado do Piauí. Volto com você no estúdio.